Música São 8 anos na trajetória do futsal E começou assim Eu jogava Só ia jogar Por Votuporanga Mas nunca tinha entrado em um campeonato Disputado, sentido a pressão De como é que é disputar um campeonato de verdade Até que um amigo meu me falou Que havia um projeto da Secretaria Do Esporte junto com o Professor Pigmeu Quando criança o sonho era ser jogador de futebol Então Foi onde eu falei Que é a porta da entrada O caminho para o futebol E eu acho que o destaque vem justamente daí Da força de vontade Somado a alguns esforços e abdicações E aí depois você colhe os resultados Fui um dos poucos Que teve uma oportunidade de ouro Aqui em Votuporanga Onde em uma pré-temporada Em Santos Nós marcamos alguns amistosos Com times grandes da cidade de Santos E nos saímos bem E fomos campeão de Copa Juventude Vice-campeão de Campeonato Amador Disputamos várias Copas Paulistas Onde já fomos vice Campeão Terceiro colocado Regionais Pra você ter ideia Nós já fomos campeão Vice também O nosso goleiro sofreu Um choque de jogo E eu tive que jogar no gol Acabei jogando gol e pegando pênalti ainda Na disputa de terceiro colocado Onde tem o treino sério O compromisso com o esporte Tem que ser levado a sério O projeto de futsal de Votuporanga Movido pelo professor Pigmel E pela Secretaria de Esportes Hoje ela é fundamental Para as crianças que, por exemplo Não tem um lazer à tarde Ou que ensinam você a ter um foco Que aqui no caso nós buscamos Obter títulos Ou ocupar os melhores postos Nos campeonatos Então essa é a importância Do projeto pra sociedade É uma porta Que as crianças vão ver Outras oportunidades Isso acontece um capacity Pois não... Não tem um peito Não tem prafolk